As prefeituras tornam-se responsáveis pelo planejamento, projeto, operação, fiscalização e educação de trânsito, não apenas no perímetro urbano, mas também nas estradas municipais. Com isso, cada prefeitura organiza de uma forma. Em Balsas, o DMT, Departamento Municipal de Trânsito, fica responsável por esta parte. E para auxiliar ainda mais no serviço, nesta última terça-feira, houve a inauguração da nova sede do DMT, que agora fica localizado na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Exatamente. O DMT estava funcionando provisoriamente lá no aeroporto. O diretor do DMT, o engenheiro Lucas, há muito tempo vem nos pedindo que a gente tenha uma sede própria localizada no centro e hoje nós também inauguramos a nova sede do DMT, dando mais condições para o DMT se organizar e realizar o seu trabalho com mais eficiência. A nova sede, junto com os demais utensílios que o DMT vem recebendo, agora proporcionará um serviço mais qualitativo para estes agentes. Nesses últimos dez dias, o departamento está em uma fase de, basicamente, três inaugurações. Uma é o vídeo monitoramento, a outra é a sede nova, assim como também a gente recebeu reforço agora na parte de viatura nova também. Do mesmo jeito, também estamos ampliando a nossa tecnologia na parte de semáforos, implantando semáforos para a travessia de pedestre, também em pontos realmente de grande movimento no município. O departamento municipal de trânsito, nestes últimos meses, está reforçando a sinalização em balsas para manter ainda mais seguro o trânsito e, consequentemente, a vida do cidadão. Certamente. A gente acredita que se a sociedade não for parceira do departamento, não for parceira do trânsito, a gente não consegue transformar essa realidade. Então, a gente acredita que a partir da sensação de fiscalização, a gente vai conseguir inibir muitos casos. Foi relatado aqui, agora há pouco, que o próprio hospital de traumas, que é o HBU, ele já percebeu uma redução do número de acidentes, porque, infelizmente, a grande maioria dos acidentes acontecem por excessos. Excesso de velocidade, pelo desrespeito em um cruzamento de semáforo. A gente sabe quantas vidas já se perderam por uma questão simples como o avanço de um semáforo. Lucas, além disso, o departamento também está fazendo todo o trabalho, pintando novamente as faixas de pedestre, fazendo todo o trabalho de sinalização para poder ajudar na segurança. Justamente. O nosso prefeito tem trabalhado nesse processo de modernização. Então, a gente, nos últimos seis anos, tem feito a implantação de sinalização horizontal, vertical, modernização das placas. Hoje, a gente tem uma placa com uma qualidade de refletância muito maior do que as que a gente usava antigamente na cidade. Isso tudo para trazer uma redução e um melhor ordenamento do trânsito. Junto com isso, vem essa questão dos semáforos novos que também foram instalados nos últimos anos, assim como esse de pedestre que está sendo instalado nesse momento.